Olá queridos, tudo bem? Começando mais uma aula de flauta doce aqui no nosso canal E eu quero convidar você a participar comigo do estudo da música Noite Feliz Uma música em 3x4, uma música agradável de aprender e muito gostosa de tocar também, tá? Vamos aplicar a leitura? Vamos lá então Sol, Lá, Sol, Mi Sol, Lá, Sol, Mi Ré, Ré, Si Dó, Dó, Sol Lá, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi Lá, Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi Ré, Ré, Fá, Ré, Si, Dó Ok, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos tocar a música, beleza? Vamos tocar juntos então? Vamos lá? Vou contar 1, 2, 3 e nós vamos tocar essa música, beleza? Vamos comigo então? Vamos lá? 1, 2, 3 6, 2, 3, 5, 2, 3 A CIDADE NO BRASIL Ok, queridos? Um abraço, até mais. Continue estudando conosco sempre. Se tiver alguma dúvida, estarei à disposição para respondê-los. Ok? Até mais.